Oi, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o risco que o Bloxfruits pode estar correndo. Sem muita enrolação, vamos começar. Bom, rapaziada, pra quem tá por fora do assunto, cara, recentemente foi anunciado pela Roblox que ela vai fechar uma parceria, no caso já fechou uma parceria, com a equipe oficial de One Piece, cara, pra poder eles juntos estarem criando um jogo oficial de One Piece pro Roblox. É, rapaziada, um jogo oficial de One Piece. E isso pode lascar muito o Bloxfruits, mas muito mesmo. E não só ele, todos os jogos de One Piece, cara, o GPO, King Legacy e até mesmo Real Seas, cara, vai ser afetado com isso. Agora deu carai mesmo, viu? Ai, MR, mas o que que isso tem a ver? Como é que eles podem ser afetados? Calma aí, paizão. Antes, eu só queria deixar claro que eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui, eu tive a ideia de tocar nesse assunto por conta de um vídeo que o Marcola postou recentemente lá no canal dele, que é um vídeo onde ele literalmente trata sobre esse assunto. O vídeo vai estar aqui na descrição se alguém quiser ir lá dar uma olhada, tranquilo? Mas bom, rapaziada, vamos lá. Por que que esse jogo pode prejudicar tanto o Bloxfruits quanto os outros jogos de One Piece no Roblox? Cara, eu não sei se isso daqui é óbvio. Eu não sei, sinceramente, se eu vou estar falando uma coisa aqui que todo mundo já sabe ou se tem pessoas que não sabem, mas bom, rapaziada, como esse jogo é um jogo oficial dos próprios donos do One Piece, né? Os que têm o direito da imagem, o direito do conteúdo do One Piece, eles são basicamente, como eu acabei de dizer, donos do conteúdo de One Piece. Ou seja, eles podem dar copyright em quem eles quiserem que estão utilizando esse conteúdo sem, vamos dizer assim, a licença para poder utilizar. Ah, droga. Ah, droga. Ou seja, se eles quiserem assim, nossa, acordou um dia, nossa, como eu quero derrubar todos os jogos de One Piece da plataforma do Roblox. Eles podem, eles podem fazer isso. Complicou. Ai, Mery, mas os donos do conteúdo de One Piece já não poderiam derrubar os jogos de qualquer forma porque esses jogos nunca tiveram direito sobre o conteúdo de One Piece. Sim, rapaziada, eles sempre puderam fazer isso. E isso é um direito deles. Eles meio que são donos da obra e, bom, eles que decidem quem usa ou não. É verdade. Porém, rapaziada, convenhamos, derrubar os jogos de One Piece do Roblox não era do interesse deles, né? Até porque eles não tinham nada a ganhar com isso. Eles não iam ganhar um tostão derrubando. Eles só iam olhar, nossa, que legal, vamos derrubar, igual uma empresa aí chamada Nintendo costuma fazer, né? Mas a maioria das empresas não agem assim. Quando vem um fan-made de alguma coisa, a maioria não costuma derrubar. Até ter um motivo. E é aquela parada, né, rapaziada, com o lançamento desse jogo aí de One Piece oficial, que está por vir, Esse daí é o motivo perfeito para eles simplesmente, se quiserem, derrubar os jogos de One Piece que tem atualmente no Roblox. Putz, estou lascado. Com o lançamento desse jogo, eles podem meio que achar que os outros jogos de One Piece meio que são uma ameaça para a popularidade desse jogo oficial. E aí, se algum dos chefões lá dentro dessa empresa resolver fazer uma reunião falando Hum, esses jogos de One Piece e da Shopee estão atrapalhando os nossos negócios. Eles estão roubando todos os nossos lucros. Vamos acabar com eles agora mesmo. Vamos derrubar todos esses jogos bostas aí para o nosso jogo lindo, maravilhoso, oficial, bombar. Bom, rapaziada, todo mundo sabe que se isso acontecer, bye bye Blox Flutes. Vai todo mundo pro caralho, vai todo mundo ser derrubado e ponto final, mano. A MR, mas por que alguém tomaria uma decisão tão idiota assim? Hum, pessoal, eu não duvido que isso daí aconteça porque essa história do jogo levar copy e ser derrubado não é de hoje. Acontece há muito tempo no Roblox. Eu não sei se vocês já perceberam, mas daí já aconteceu diversas vezes com outros jogos. Por exemplo, recentemente teve um jogo que foi lançado no Roblox em parceria com a Crunchyroll e era um jogo de Boku no Hero. E esse jogo, quando ele lançou, ele veio lanhando todos os jogos de Boku no Hero. Todo jogo que tinha alguma coisa a ver, eles derrubavam. E não adiantava você, sei lá, pegar o All Might, em vez de chamar o All Might, chamava Might Owl e trocava a cor do cabelo. Não adiantava fazer isso. Tinha que reformular tudo, entendeu? Eles derrubaram, tipo, derrubaram mesmo, entende? Mas como esse jogo que foi lançado de Boku no Hero era uma bosta completa, nem eles derrubando todos os jogos de Boku no Hero pra meio que forçar as pessoas a jogarem esse jogo merda, eles conseguiram popularizar o jogo. Tanto é que, se eu não me engano, esse jogo até foi descontinuado. Então você meio que derrubar os outros jogos não é a solução do problema, entende? Se o seu jogo for ruim, ninguém vai jogar, mesmo que seja o único jogo do mercado, ninguém vai jogar. Então, rapaziada, essa coisa de que um jogo oficial, quando lança, derruba outros, pode muito acontecer. E, sinceramente, rapaziada, parece que a história se repete, né, mano? Porque eu tô até com medo de se repetir exatamente igual. Porque o jogo de Boku no Hero era uma merda e quando lançou, derrubou os outros jogos. Esse jogo de One Piece, com todo respeito, aparentemente vai ser uma bosta também. E se a história se repetisse, pô, o jogo é ruim e derrubar os outros jogos de One Piece também? Aí vai complicar a situação, né, mano? Se for igual. Se eu não me engano, esse jogo de One Piece aí, ele vai ser um Battleground. Porém, pelo trailer, né, a gente não sabe ainda como é que vai ser, porque só divulgaram um trailer bem curto, mostrando algumas coisinhas. Mas pelo que deu pra ver, cara, vai ser um jogo de Battleground com umas mecânicas meio estranhas, né? Eu não entendi direito como é que vai ser aquele jogo, mas não parece que vai ser tão bem feito, entende? E aparentemente, cara, tudo indica que ele vai ser pago também. Até porque, se você for ver, praticamente todos os jogos oficiais feitos pro Roblox foram pagos. Tirando algumas exceções. Por exemplo, aquele jogo do Sonic, cara, que foi, inclusive, um dos únicos jogos oficiais que foram lançados e são bons. Aquele jogo realmente é muito legalzinho de jogar. Tipo, é um jogo simples, tá ligado? Que você tem que correr por aí e meio que aumenta na velocidade e tudo mais. Mas é um jogo bom. E foi um dos únicos também. Um dos únicos grátis. E um dos únicos que, sei lá, não derrubou todos os jogos, pelo que eu saiba, né? AMR, então é isso? Acabou pra todos os jogos de One Piece e vou ter que voltar a jogar Poe ou Subway Surfers? Cara, relaxa. Ainda não. Primeiro de tudo, cara, é que a gente não tem certeza se esses jogos de One Piece vão ser realmente derrubados. Se eles vão realmente derrubar esses jogos. A gente não tem certeza absoluta. Mas pra ser bem sincero aqui, rapaziada, isso daí seria um tiro no pé do próprio Roblox. Porque os jogos de One Piece, principalmente o Blox Fruits, são os jogos, em questão de tema, mais jogados do Roblox. Entende? Os jogos de One Piece, essas paradas assim, são muito jogados. Querendo ou não, rapaziada, isso daí gera um lucro absurdo pro Roblox. Então ele derrubar todos esses jogos significa que ele não vai ganhar mais dinheiro. Que ele ganha em cima desses jogos. Ele não vai ganhar dinheiro com esses jogos. E se ele não ganhar dinheiro com esses jogos, ele vai, obviamente, ter prejuízo. Então, mano, é um tiro do pé. Tu derrubar um jogo que, quando atualiza, né? Milagre isso acontecer. Mas um jogo, quando atualiza, pega um milhão de jogadores. É um jogo, querendo ou não, que dá muito lucro. Tanto pro Roblox, quanto pros devs, né? Detalhe. Mas é aquela coisa, né? Isso daí não depende do Roblox. Se os caras de lá quiserem derrubar, o Roblox não vai poder fazer nada contra, meu parceiro. Se eles pedirem pra derrubar os jogos de One Piece, o Roblox vai ter que derrubar com a boquinha calada, sem reclamar. Mas mesmo assim, rapaziada, se esses jogos, eles forem eventualmente derrubados, quando esse jogo de One Piece lançar, ainda não é o fim dos tempos. Ainda você não vai ter que voltar a jogar Poe ou procurar algum outro tipo de jogo Tycoon no Roblox pra jogar. Quando os jogos, eles são derrubados, basicamente, você não tem o jogo deletado, entende? Você meio que recebe notificação lá, ó, tal, tal, tal coisa, tal, tal, tal coisa, levou cópia, você tem que ajeitar isso. Aí o que os devs fazem? Basicamente vão lá e ajeitam. Ou seja, o que eles têm que fazer? Eles têm que trocar, tipo, o cabelo, trocar o nome, pipipopopó, entendeu? Fazer assim. Porém, é aquela coisa, se os jogos forem derrubados e precisar trocar todo o conteúdo dele por outras paradas que são exatamente a mesma coisa, porém não são a mesma coisa ao mesmo tempo, porque tem que fazer mudança de modelo, essas coisas do tipo, não, vai demorar pra cacete pro jogo voltar. Mas, bom, rapaziada, me fala aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. Os jogos vão ser realmente derrubados? Não vão ser derrubados? Me fala aí que eu vou estar tentando ler todos os comentários e responder o máximo que eu conseguir, beleza? Tamo junto, brigadão a quem assistiu até aqui, tamo quase batendo 100k, hein? Se inscreve aí, compartilha o vídeo pra gente conseguir bater 100k esse ano ainda, beleza? Brigadão, rapaziada, tamo junto e bom, até breve. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma